Olá, eu sou João Bosco Bezerra Bonfim, sou poeta, cordelista e pesquisador da área de literatura popular, cordel especialmente. Eu quero apresentar para vocês um pouco, apresentar em versos, o que é o cordel brasileiro, como ele foi inventado e como ele pode ser usado em sala de aula. E para se tornar uma coisa mais interessante, eu vou apresentar isso em verso. Chama-se O Cordel é a Chama Alegre da Cultura Brasileira. Minha colega de ofício, meu amigo professor, venho falar de uma arte, um verdadeiro primor, que é o cordel nordestino, obra de grande valor. Há mais de 100 anos luta o cordel deste país para levar a mensagem da cultura de raiz, porém ouvidos se negam a ouvir o que o cordel diz. A rima desse cordel, coisa de muita valia, conta histórias de assombro e também de valentia, e defende o oprimido das garras da tirania. Essa arte milenar, herdada dos europeus, embrenhou-se no sertão, mas não desapareceu, ressurge de vez em quando e ocupa o lugar que é seu. O cordel vivo é a casa da cultura do lugar, Pernambuco, Rio Bahia, Alagoa, Ceará, também no Rio ao São Paulo, é que o vamos celebrar. E se algum diz que não serve para a cultura escolar, criticando seus autores, vendo mal seu linguajar, lhe digo que é preconceito, ignorância cavalar. O cordel conta a história que é do gosto popular, e se esse gosto do povo na escola não tem lugar, é melhor trocar de povo e ensinar em outro lugar. Usar o cordel na escola é ato de cidadania, recheado que é de histórias, de aventura e poesia, e de quebra ainda ensina ciência e mitologia. Sim, porque o cantador ou poeta de bancada, antes de ir para o papel, dá uma boa estudada, depois com muita emoção, fica a história temperada. Disseram que para vencer nessa globalização, precisa aprender inglês, coreano e alemão, porque que não se ensina a linguagem do sertão? Nessa linguagem se encontra um destemido vaqueiro, vestindo o seu gibão, guarda, peito e perneira, a perseguir barbatões, rompendo na catingueira. Quem critica o bom cordel, sem conhecer, faz besteira, não sabe que é alimento da alma mais brasileira, a fruta mais saborosa nas barraquinhas de feira. O cordel é o vírus bom, pode ser tão contagiante, basta se ler uma vez para prosseguir adiante e dessa arte do verso se tornar logo um amante. Mas eu sei que o professor, que ainda não usa o cordel, não é por preconceito contra qualquer menestrel, pois com uma boa oficina, eleva o folheto ao céu. E aqueles alunos que entram no mundo letrado, precisam de um diálogo com o seu mundo falado, pois é escrito para ser lido e em voz alta aclamado. Sabemos que a concorrência no mundo é bem desigual, com filme, música e livro, do estrangeiro imperial, relegando o cordel para o fundo do quintal. E quando falo em cordel, falo também do repente, do rap, do hip-hop e do partido alto excelente. Falo do coco e embolada que alegram bem a gente. Toda forma de poesia é uma celebração da beleza desta língua com razão e emoção, pois a vida sem um verso é baião de dois sem feijão. Mas felizmente hoje em dia, há outra mentalidade com a edição de cordéis, prova de sua qualidade, além de ser estudado em muita universidade. Professor, meu bom amigo, vou terminar esta fala pedindo encarecido, leve o cordel para a sala, que quem vai ganhar é o Brasil com essa arte que não cala.